Olá meus amigos, hoje é quarta-feira Estamos em fevereiro, uma quarta-feira maravilhosa Pra você, pra todos nós Eu recebi aqui nas redes sociais Um vídeo Com a locução muito eloquente Do prefeito Vitor Valim Na primeira sessão da Câmara Municipal Desse ano de 2021, ele compareceu como é Usual de todos os prefeitos Irem às Câmara Municipal Como é do governador e a Assembleia Legislativa Na abertura do trabalho legislativo Assim fez, ele foi E Tanto assunto pra ser discutido, pra ser prometido em Caucaia O Vitor Valim traz à tona Um assunto já machucado há tanto tempo Vou contar pra vocês o que é E conta um pouquinho da história Ele pede o esforço de todos os vereadores Que se unam Em prol de um grande benefício pra Caucaia Que é Inclusive coloca errado, né Ele diz retorno Olha o vídeo, você vai ver como é de retorno Do porto Do Pé-100 para Caucaia A palavra retorno, Vitor Valim Quer dizer se já era, né Aí saiu Agora retorna O porto nunca foi de Caucaia Portanto não pode retornar, né A palavra tá mal colocada De qualquer maneira Tá mal colocado o contexto em si Essa briga aí foi comprada Pelo então prefeito José Gerardo Arruda Quando prefeito de Caucaia Lá por 1997 Ele também percebeu isso A lei diz que É uma linha lá do Morro das Cruzes Na Catuana Em linha reta para o mar É o que divide o Município de Caucaia De São Gonçalo Modificar um pouquinho A linha Não é que fizeram Uma culpa Não Pegaram a linha Em vez dela ser uma reta Mesmo Ela continuou sendo uma reta Só que deslocaram Um ângulozinho maior E o porto ficou dentro Do município de São Gonçalo Pelo uma mudança Que foi feita Nesses limites Mas o caso foi tão grande José Gerardo entrou Com uma equipe de advogados Eu lembro tudinho da época Porque o Vitor Valente Também não era de Caucaia Não sabe nada Sobre a história de Caucaia Mas o seu visto Deuzinho conhece a história Na época Quem era vereador de Caucaia Era o pai do Deuzinho O Deuzinho pai Deuzinho Oliveira pai Ele era vereador de Caucaia E assistiu tudo isso Quando chegou na Assembleia Legislativa A questão Aonde é que ela foi Foi Confirmado Pela Assembleia Naquela época Que o limite estava certo E que portanto O porto ficava dentro Do município de São Gonçalo Agora por que Vamos ver agora Os batidores da coisa O Vitor Valente Ele era deputado Não era necessário Deputado para ser prefeito De ter estudado um pouquinho melhor Lá na Assembleia Que isso aí passou pela Assembleia O grande problema Meu querido amigo É que naquela época O governador do estado Será quem era? Não sabe né? Vou dizer Era Lúcio Alcântara Pergunta para mim De onde é que o Lúcio Alcântara é? De São Gonçalo do Amarante Estou dizendo que o Lúcio Alcântara É desonesto Não é porque É a força Do governo Ser do município E uma grande estrutura Como um porto Ser feito na terra deles Entendeu aí a jogada né? Então essa não é Coisa inédita Para você levar Para a Câmara Municipal Porque na história De São Gonçalo Há uma grande briga jurídica Repito Fazendo justiça aqui Foi na época Do prefeito Zé Gerardo Arruda Lembra como fosse hoje As reuniões com os advogados Depoimento Tomado No PECEM Nos matões Todo canto E foi levado Para a Assembleia E na Assembleia Está lá nos anais Da casa Dizendo que o limite Estava certo E que o porto Estava totalmente Dentro do município De São Gonçalo do Amarante E aí a questão morreu Mas agora O senhor Vivalinho Quer levantar de novo Você se parece A sua coisa assim Uma fumaça criada Para poder amanhã Não fazer nada Dizia também O porto Não rende nem para nós Não retornou Como ele disse Não pode retornar Vivalinho Se nunca foi de Calcai Só retorna uma coisa Que já estava aqui Saiu aí Retorna Não é retorno Explicado aí Vamos ouvir o prefeito Falando sobre É inadmissível O que fizeram com a gente Veja de quando Começou a funcionar O porto do PECEM Como cresceu A arrecadação De São Gonçalo E o porto Está integralmente Dentro do município De Calcaia Mas fizeram aquela curva No Morro da Cruz E a parte administrativa Ficou para São Gonçalo E o resto Todo da expansão Do porto Está dentro Do nosso território Tanto as indústrias Mas sim Que hoje estão pagando Para São Gonçalo E nós vamos exigir Que pague os impostos Nada mais Nada menos A nossa cidade de Calcaia Para quê? Para que nós Tenhamos investimentos Para que eu possa Atender A demanda Da população E muitas delas Vindo através de vocês Então não há investimento Com recurso próprio Nós temos que atrair Novos investimentos Para que a gente Possa atender Seja no Metropolitano Seja na Taquara Seja nos sítios novos Seja em qualquer Seja na nossa Tucunduba da Germana Em qualquer localidade Do nosso município Nós temos que ter Recursos novos E esses recursos novos Só vem Atraindo de Brasília Ou fazendo Que a nossa riqueza Aqui não vá Para outros municípios Nada contra Ao prefeito Marcelo Pelo contrário Tem relação cordial Com ele Nada contra A população De São Gonçalo Mas eu tenho Que lutar E fui colocado Nesta missão Para lutar Por todos os calcaienses E vou precisar Desta casa Da liderança De cada um de vocês Num momento oportuno Para nós fazermos Um grande movimento Político E econômico Para a nossa cidade Que o porto Seja devolvido Ao nosso município De Calcaia É isso que eu Queria já responder A alguns olhadores Esse importante assunto Segundo ele Fala aí Vídeo Bom, está aí Vamos só aguardar Na minha Pequena interpretação Não vai dar nada Porque até Já foi discutido Esse assunto E no Brasil Nós temos Um Um artigo Na lei Que diz Ninguém pode ser julgado Pelo mesmo crime Duas vezes A questão Que já foi discutida Vai ser discutida De novo Por que Apareceu um fato Houve uma ampliação Enorme do porto E veio mais Para o lado De Calcaia Não, o porto Continuou Do mesmo jeito Que inaugurou A parte administrativa Chegar aos 15 mil Seguidores Aqui no nosso canal Telefone para interação Entre eu e você Você e eu É esse aqui 98644 4005 E aí E aí E aí Obrigado.